E salve rapazes, estamos aqui para o episódio 62 da nossa série Fazendeiros de Sucesso E tamo aqui na colheita do trigo frenético aqui com a CR 10.90 aí E tamo aí com o Paulinho também, e aí Paulinho, tranquilo? E aí Renan, beleza mano? E aí galera, salve? E aí? Galera, é o seguinte, pra quem conferiu o último vídeo aí né Paulinho É... o Marcos fez uma caquinha aí né Ele comprou paletes aí de semente a mais que não necessitava, mano Quase que a gente ficou falido aí, né Paulinho? Verdade, cara Caramba rapazes, me deu uma dor no coração rapaziada A gente quase terminando de pagar o banco E mano, ele vai lá e compra um tanto de pallete lá, véi Aquilo chegou doendo no coração rapaziada Mas, como vocês podem ver ali galera, a gente já doou vendendo algumas coisinhas que tinha Beleza? E daí a gente conseguiu um dinheirinho mano, pra gente não acabar falindo aí né Paulinho? É o jeito É o jeito né, depois da Magda que deu né Mas, vamos continuar aqui a colheita então rapaziada, pra ver se a gente entrega o contrato aqui pro vizinho Que é a colheita do trigo aqui, mas ô Paulinho, é 14k que vale o negócio aqui? 18k É Mas isso já é descontado o ACR que a gente prestou né? Não Ah, eu acho que o ACR, eu acho que desconto aparece que 800k Ah, 800, ah tranquilo então Mas rapaziada, ó, pra quem não tá entendendo nada da série aí Vale a pena você tá conferindo a playlist da série aí que tá bem bacana né Paulinho? E, rapaziada, deixa eu falar uma coisa pra vocês mano A gente agora começou a passar uns videozinhos de The Forest aí mano, então eu espero que vocês curtam aí Se vocês apoiarem a gente pode trazer todo dia aí, beleza? Então, dá uma passadinha lá, confere também o vídeo de The Forest aí que tá bem bacana aí, beleza? E Paulinho Oi Pra quem não me segue no Instagram aí também rapaziada, me segue lá que eu posto várias coisas quando eu vou gravar pro canal Jogos também, que eu pretendo gravar pro canal E eu acabei postando lá Paulinho, um jogo chamado Gold Rush The Game, né Paulinho? Eu tenho É, o Paulinho sabe qual que é aí, ô Paulinho, você fez um adivisor aqui? É, pra eu colher essa quadrinha que ficou aí pra cima aí Ah tá, então eu vou descer aqui então Vou descer Vou descer no lado direito aqui, sei o que Aí galera, o que eu vou pedir pra galera? Posso entrar na comunidade do canal aí, pra quem não viu Então, fica ligadinho que eu posto na comunidade do canal aí também Pra quem não sabe, a comunidade é onde você é Tipo que você recebe a notificação, tipo se fosse um vídeo, né Paulinho? E daí eu postei pra galera, vocês apoiarem aí É, algumas pessoas gostou da ideia, mas Sei lá mano, eu tô em meio indecisa aí Se eu trago ou não o jogo pro canal Então deixa nos comentários aí galera Que a gente pode tá vendo aí Se a gente tá trazendo aí pra vocês aí E dependendo do apoio de vocês galera Dando do like aí, dos comentários A gente pode até trazer uma minissérie aí Do jogo, né, pra conhecer Porque eu não conheço O Paulinho jogou, ele falou que é da hora Ele conhece, ele joga bastante Então eu queria tá conhecendo junto com vocês aí Jogos novos aí Eu comprei ele ontem aí, no caso É, paguei 18 pila aí nele, né Que era 32 Ele tá em promoção, eu acho, ainda, né Paulinho? É, eu acho que ele tá em promoção ainda Então pra quem curtiu o jogo aí, mano Quer conhecer o jogo aí Vale a pena você tá comprando aí também Porque eu já vi vídeos desse jogo Eu não vou mentir, eu já vi vídeos dele E parece que é da hora, né A tradução dele é a Gold É, a Febre do Ouro, né? Febre do Ouro, o jogo Beleza E galera O que que a gente vai tá fazendo Como a gente tá com 184 mil ali, né Paulinho A gente recuperou um pouco aí Do que aconteceu, o ocorrido aí Com os paletes de semente aí Pra quem não conferiu o último episódio aí Vale a pena você conferir E a gente acabou aqui Vendendo umas coisinhas aí A gente arrumou o dinheiro de volta aí Então Se a gente bater mais de 200k aqui na fazenda A gente tá pretendendo pagar toda a fazenda aí Na verdade pagar o empréstimo aí Porque quem não sabe A gente tá devendo 150k pro empréstimo Ao banco Então a gente tá quase finalizando aí De 500 mil, hein Paulinho Quem diria, hein? Quem diria, mas recuperava De 500 mil, galera A gente pegou e E emprestou 500 mil aí Aí a gente acabou aqui Pagando tudo aí quase, rapaziada Então, mano Tá bem da hora aí Então vamos ver se a gente paga tudo isso daí Logo, logo aí A gente vai começar só Fazer um investimento pra fazenda, né Paulinho? É, mano E um trator, ó Paulinho Que o... A gente tem que comprar massa aí lá também, né? Que a gente falou Verdade, mano A gente tá esquecido da massa Tem que comprar massa aí lá É... Activa Activa lá E depois disso, Paulinho Eu tô pensando em pegar um... Um tratorzinho da New Holland Pra nessa série, mano Verdade, mano Antes daquele bruto lá Porque aquele lá é caro, né? É Acho que você tá ligado Qualquer rapaziadinha Que acompanha a série Sabe qual que é também É meio azedo É meio azedinho, galera O bicho é meio carinho aí Mas o bicho é bem top aí Vale a pena Mas... Ô Paulinho Eu tava pensando A gente pegar um T7, mano O que que você acha? Ah, mano É um trator top, hein? Sim, sim É... Inclusive, galera Vamos dar uma olhadinha nele aqui Ele fica em tratores grandes Isso, é isso? Isso Aqui, galera Ele tá com 240k, mano Não tá tão caro Tá ligado? É... Tem o case aqui também Mas o T7 bem da hora Seria bacana aí Pra gente comprar pra série, né? Ó o... O Massa 8700 Aqui, galera Que a gente comprou Na verdade é o 7700, né? É, a gente comprou o 7700 É... Mas, galera Eu acho que depois da aquisição Da coletadeira, galera A gente vai adquirir O T7 aí pra fazenda Beleza? Porque daí a gente vai ter Duas coletadeiras Uma do Junjiro E uma da Massa, né? Ô Paulinho É... E a gente também tem que Fogar agora em pagar o banco Que aí Depois o que vier pra gente Depois do empréstimo do banco É só lucro, mano A gente não vai precisar Pagar mais nada De juros Mais nada Sim, sim Isso daí E, mano Depois disso daí, rapaziada A gente vai... Lógico, né? Que pra quem conferiu a série Vai saber que a gente Vendeu um dos nossos Barracões aí E os... Os cães de semente Que a gente tinha apanhado Lá na série Na sede, né? No caso A gente vai estar Recomprando eles aí Depois de ter pagado o banco Tá? A gente não vai deixar Os maquinários Tudo bagunçado Daquele jeito que ficou E, Paulinho Oi? A gente também Tá com o terreno novo Plantado, né? Tá sete? É... Não, o outro O outro que a gente Expandiu lá Ah, tá Tá tudo plantado Tá tudo plantado, né? Então, galera Logo mais aí Em breve A gente vai estar vendo aí Se valeu a pena A gente ter abrido o terreno aí Porque eu acho Que ficou bem bacana A nossa sede agora, Paulinho Não sei se você chegou a ver Eu vi, mano Então Ficou bem bacana, rapaziada Então Eu acho que Vai render um pouco mais Porque querendo ou não Parecia um Terreninho bem pequeno, né? Mas depois que a gente abriu Ficou um baita de um terreno, né, véi? É, mano Aí, galera Pra quem tá começando Uma série agora aí, ó Pra quem tá querendo Aprender aí A como Fazer a sua Fazenda Evoluir aí, ó Pega as dicas Que a gente dá aqui Nos nossos vídeos, né, Paulinho? Que você vai se dar muito bem Até agora A gente tá se dando muito bem Já tamo quase finalizando O pagamento do banco aí De 500k Tamo devendo 150k só Provavelmente No próximo episódio A gente já vai estar pagando Essa dívida aí E vai estar ficando Livre do banco, né, Paulinho? É, mano Ó o Paulinho loucão ali Ó o Paulinho Que isso? Passando no meio do Do trigo Do 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 vizinho aí O Paulinho tá doidão ali, rapazada É pra render, hein? Já enchei aqui já Caramba Aqui já tá em 50% de novo, véi Acabei de descarregar a bichona Aqui já tá em 50% já Mas vamos que bora, rapazada Vamos terminar isso aqui Pra gente receber Porque a coisa é feia, hein, mano? A gente tem que pagar esse banco aí Pra gente começar a evoluir De verdade a nossa fazenda aí Depois de tanto tempo aí Depois de 60 episódios A gente tá com Mano, a gente tá conseguindo Alcançar um objetivo Que a gente tá querendo Se tornar um acolhedeiro de sucesso Aos poucos a gente tá Se levantando aí, hein, rapaziada O caminhão aí já tá cheio, Paulinho Mano Acho que mais uma colheitadeira Da John Deere E já enche Mais uma? Você quer que eu levo lá? O que você quer fazer? Mano, eu vou fazer o seguinte Eu vou terminar aqui Que já tá 70% A minha acolhedeira Eu vou despejar pra ver se enche E se enche Você já pode levar Beleza? Beleza Pode ir lá Ih, Renan, já encheu Já encheu? Ah, então vai lá levar então Beleza, então Pode ir lá levar E galera Quero avisar aqui também No vídeo aqui Que o Paulinho voltou a gravar Com o canal dele também Deu uma loucura aí Nossas rapaziadinhas aí Que tinha parado de gravar, né, Paulinho? É O americano voltou esses dias também É isso aí, hein, galera Ah, Renan Eu tinha desanimado, mano Mas, sabe Às vezes a gente pensa atrás lá E vê que não compensa Se ligado pra lá Então A gente Pelo menos você não apagou os vídeos Que não é americano, né, velho? É Apagou tudo, né, mano? Aí complica, né, velho? Ele apagou todos os vídeos, rapaziada, mano Ele tava quase pra Vamos dizer assim Pra monetizar o canal dele, né? Aí ele foi lá e apagou os vídeos Agora ele vai ter que começar tudo de novo Pra ele pegar as visualizações Pra ele poder monetizar o vídeo dele Aí, aí, ele... Mano Ele não pensou na hora, né, rapaziada? Ele tava com a cabeça quente também, né, Paulinho? Ele foi sem pensar, mano Sim, ele não pensou nas consequências aí, mas Com os erros a gente aprende, né, rapaziada? Como se diz naquele ditado Faltava pouco pra ele monetizar, mano Sim, sim Ele nem tinha visto na hora Ele nem percebeu, sabe? Aí eu falei Mas, velho, é aos poucos, mano Tipo, o carinho da galera, mano É muito grande, velho Tipo Só de saber que um vídeo desse aqui Que você tá gravando aqui Tanto é que você grava isso Porque você gosta de fazer isso Você gosta de fazer o dia de uma pessoa bem, mano Mas melhor, entendeu? Às vezes o dia da pessoa não foi melhor E você tá aqui Fazendo o dia da pessoa ficar melhor Porque não foi um dia bom Mano, isso daí já é uma gratificação muito grande pra gente, galera Vocês não tem noção Eu vejo cada comentário aí Às vezes aí A galera fala que a gente ajudou ele A sair de uma depressão, de alguma coisa Mas o dia dela vai feliz Sim, isso daí, galera Você já foi lá vender ou, Paulinho? Eu tô vendendo aqui já Minha colherdeira já encheu aqui Ah, tô levando aí Beleza? Ah, então eu vou pegar de um dia ali por enquanto, então Não, pra Remy não ficar parado Vou pegar Tá no funcionário, né? É, eu coloco ela no funcionário pra render serviço aí Beleza Mas aí gasta dinheiro, né? A granola Quantas pessoas precisam de transportado foi? 84 parece que eu vi ali Ah, então vai, falta pouco Ainda bem que o trigo rende, então eu acho que vai ganhar uns 20 mil, 15 mil só de sobra Aquele bônus que nem pra nós Mas aí sim, pô Aí sim Mas galera, voltando no assunto Mano, isso daí é o que mais deixa gente contente, galera Vocês não tem noção Aí tem gente que fala que a gente grava por dinheiro Que é isso, aquilo Galera, não tem dessa, mano Tipo assim, eu fiquei Quer ver, ô Paulinho? Eu fiquei a base de uns Dois anos, mais ou menos, sem ganhar nada Tudo do meu bolso Entendeu? Hoje a gente tira um dinheirinho Não vou mentir Porque todo mundo sabe que isso dá um Tipo, isso é um trabalho, né? Já ajuda Já ajuda, mano Tipo, dá pra eu pagar minha internet E pagar umas coisinhas aqui, outras ali Dá pra mim, tipo assim, me sustentar, entendeu? Não que dá muito dinheiro Minha internet no valor de 100 reais aí Eu consigo pagar de boa Então sobra uma graninha aí Pra mim, comprar umas coisinhas pra mim Uma roupa, um sapato Mano, isso daí pra mim já tá gratificante, galera Eu faço isso daqui Porque eu gosto mesmo, entendeu? Não é porque eu quero saber de dinheiro Entendeu? Eu gosto de alegrar o dia das pessoas Entendeu? Eu não faço isso por dinheiro Porque tem muita gente que pensa em entrar em YouTube Que, ah É, vou ganhar dinheiro Vou ficar muito rico Vou ganhar dinheiro Véi, não é assim, mano Você não vai entrar Ganhando dinheiro, entendeu? Eles acham que na hora que eles Entrar o primeiro link que ele postar Ele só vai ganhar dinheiro Você vai levar um tempo Pra você conquistar o seu público O público que gosta de você Que gosta do jeito que você fala nos vídeos O jeito que você interage A sua diversão, entendeu? Isso não é assim De uma hora pra outra Do dia pro outro Você já vai tá ganhando, entendeu? Ah, os inscritos ficam felizes com a gente Mas daí não tem dinheiro que pague, mano Não tem, mano Não tem, não tem Uma coisa eu já falei, mano O dia que eu puder, velho Vocês podem notar aí, rapaziada O dia que eu puder, mano Eu vou numa BGS Eu quero conhecer vocês pessoalmente, mano Isso daí é o que me deixa mais feliz, entendeu? Não é o tanto de gente que eu tenho Inscrito, que é tanto de seguidores Porque tem gente que também Que você acha por causa de seguidores, né? Tem, tem gente, mano Eu vou fazer a real, Renan Existe youtuber grande aí Que não acha Não considera vocês como pessoas Eles consideram vocês como número, mano Sim, isso daí Velho Tem gente que Ah Eu tenho tantos seguidores Que eu sou famoso E isso, aquilo Fica se achando, tá ligado? Velho Eu jamais se achei, mano Todo mundo que Tá comigo Desde o começo Sabe que eu não mudei nada, velho O jeito de conversar De tratar É igual o de todo mundo Tá certo que a gente Zua às vezes Aqui no TS Mas a gente se zoa sim Porque a gente já conhecida Há bastante tempo Leva na esportiva É A gente já zoava Desde o começo aí Então A gente já sabe aí A brincadeira que a gente Pode fazer E que não pode, entendeu? Mas, velho Eu jamais mudei E jamais vou mudar, rapaziada Eu não Eu vi numa família assim Vamos dizer Que de humilde, tá ligado? Eu cheguei E não tem nem comida Que comer no prato Mas eu sei que quer A pessoa passar fome Não tem um dia Ou uma comida, entendeu? Então Eu valorizo isso, velho Graças a Deus Minha família hoje É Tem um Um Vamos se dizer Uma vida Mais ou menos Não é 100% ainda Mas Diferente de antigamente Que a gente não tinha nem o que comer Quase, mano Hoje a gente Graças a Deus Tá dando tudo certo Na nossa vida aí, Pauline Então eu só tenho A agradecer muito A vocês aí Por Dar essa força pra gente Porque querendo ou não Quando eu criei o canal, mano Eu tava numa época Muito ruim E isso me ajudou bastante Também, galera Quero agradecer a todo mundo aí Que tá dentro do começo do canal aí Porque Isso daí Me ajudou pra caramba Porque eu tava Numa situação muito ruim E isso me alegrava Todo dia ali De tá gravando Tanto que eu ajudava o Fabinho A gravar três vídeos Por dia, rapaziada Depois que eu chegava Do serviço Também que eu trabalhava E isso me ajudou Pra caramba, mano Então Muito obrigado A todos vocês aí E De coração mesmo, rapaziada O dia que eu puder Conhecer vocês, mano Eu vou tá lá no IBGS Eu quero conversar Com todo mundo E quem me vê lá, rapaziada Não tem Me vê na rua Qualquer lugar, mano Pode chegar pra conversar Que eu sou uma pessoa Super gente boa, velho Do jeito que você vê Eu nos vídeos aí Eu sou pessoalmente também Às vezes as pessoas falam Que eu tenho a cara de ser bravo Mas não é, mano É meu jeito Entendeu? Eu não sou bravo Não sou nada Não vou te xingar E se você pedir Pra eu tirar alguma foto Alguma coisa Eu vou, mano Na humildade Eu vou Eu vou atender você Entendeu? Eu não vou desfazer Jamais de vocês Entendeu? Então, mano Muito obrigado aí A cada um E galera A gente vai ver Se a gente termina Essa colheita aqui Muito obrigado A quem assistiu até aqui Desculpa aí Um pouco do que eu falei De uma história Que não tinha nada a ver Aqui com o vídeo Né, Paulinho? Mas é bom pra vocês Saberem um pouco aí Rapazada Então, é isso daí, Paulinho Muito obrigada Por mais um vídeo Falou, rapaziada Até o próximo vídeo Falou Fui! Tchau! 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 Tchau, tchau.